Bom dia meus inscritos, tudo bem? Hoje é domingo, estou aqui escolhendo alguns cacos que eu estou olhando para mostrar para vocês ele e os nomes deles, ok? Então vamos lá para quem está escrito e para quem está chegando, grande grito de guerra, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir mais tarde, esse aqui, meu nome é Alexandre, deu like, Ana Carla está com os pais dela, esse eu estou mostrando um pouquinho do cactos que nós estamos mudando e mostrar aqui um pouco eles para vocês, isso é um simples, simples não, simples, um bonito cactos, está até dando aqui, se vocês forem ver aqui, está até dando um aqui, pertinho, já está com um, nascendo ali, olha como ele é bonito isso aqui, é dica para quem quer um cactozinho, encontra para você ter no teu, não pode ficar faltando no teu, na tua coleção, se assim for, vocês fazendo, entendeu? Então aí nós temos esses estinopes, vamos mostrar mais de perto, ver se pegou melhor aí, tem uma sombra aqui, cara, está certo? Vou puxar esse para cá e vou mostrar rapidamente um outro aqui, pronto, esse aqui já é mais lindinho, mais gordinho, ó, esse aqui ó, a ube, ubeomania, tá certo? Tá bem bonita também, tá chique, né? Todos os cactos aqui são muito chiques, mesmo sendo, porque aqui também não tem cacto caro não, aqui tem cacto baseado no que eu estou fazendo por enquanto, entendeu? Aqui ó, para vocês, são pequenos, estão aqui, tá certo? Só que tem uma sombrinha, não sei se está bem para vocês, deixa eu botar minha mão aqui parada, que aí vocês, pronto, assim, acho que eu vou mexer com cacto assim, ó, ver se é melhor assim, ó, a câmera parada e eu mostrando os cactos, fica melhor, não fica? Arrumei um apoio aqui, ó, fica até melhor para vocês curtirem, aí eu posso chegar mais perto, ó, é, ficou melhor assim, acho que eu vou pegar a mãe aqui, quando eu estiver pertinho, para vocês, vocês, tá certo? Então, nós falamos o nome, né? Então é bom vocês terem em casa também, vou mostrar de novo, ó, ubeomaniana, pectinefera, anda que fala legal, tá certo? Deixa eu trazer para vocês mais um aqui, que é muito legal também, eu gosto, ó, esse foi para trás, esse entra aqui, pronto, apoiei a mão, aí ó, eu levo para trás, aí, o que vocês acham? Muito legal? Eu só não vou virar ele, eu vou levantar a mão para ver em cima, porque senão eu derrubo todo o substrato, certo? E esse aqui é uma eosinopsis, calachora, calachona, calachora, o que vocês acham aí? Também outro cacto, que vocês devem ter em casa, que ela cresce muito e tá, esses filhotinhos aí, pronto, botei para trás, aí vocês curtem aí, ó, aí ó, maneiro, né? Pessoal, e vocês, como estão? O que vocês estão aprontando nesse domingo? Fala para mim de onde, quais cidades vocês têm, não esquecendo sempre de vocês aí no meu, na descrição do canal, que às vezes eu boto umas novidades legais lá, e aproveitem também, vai, vai no meu site, eu tô precisando que vocês entram no meu site, que eu vou cada dia melhorando mais o site, que é www.vetudobrasil.com.br Lá vocês podem ver uma área de turismo, pede quem quiser viajar, ver um hotel, por exemplo, aqui eu tô perto de Porto de Galinha, quem quer conhecer Porto de Galinha, um hotel bom, pousada, pessoal pensa que lá só tem hotel caro, mas não tem não, vai lá, procura saber lá, que lá também é muito maneiro, e outras praias que eu conheço aqui no Nordeste, pronto, quem, aí ó, bonito esse, né? Então esse aqui já falamos com o, qual, o, o Chinops, opa, tá certo? Lindo demais, né? Agora eu vou apresentar a vocês um outro aqui, aqui, posso empurrar muito pra trás, se não cai, ó, é parecido, aí ó, será que é parecido? Aí, também tem nenenzinho, vamos ver se é parecido, o que será aqui? Ó, ali, vamos ver aí os espinhos, quantos tem? Aqui tem mais de 10, e esse aqui? É parecido? É parecido? A Ana mudou o nome aqui, o que vocês acham? Parece muito parecido, né? Será que é o mesmo, a Ana tá? Olha lá, vamos ver os espinhos ali, ó, dois em cima, esse já é diferente, esses espinhos, vamos lá de novo, vê os espinhos aí, ó, os espinhos, olha lá, tem dois lados, dois pro outro, três pra cima, três pra baixo, esse aqui, ó, já não é... Cara, que legal, parece, mas vou perguntar a Ana, vou botar aqui do lado, pessoal, e aí, vocês distinguem aí, se são iguais, agora eu sempre, porque aqui a Ana botou Reputia, Fabrice, certo? E esse aqui a Ana botou Chinops, Será que é? Que é esse? Eu fico chateado com mais sombra que dá aqui, certo? Deixa eu ver o que eu tenho mais... Tem uma poção, mas eu queria mostrar umas coisas diferentes... Ah, tá, vou pegar aqui uma coisa aqui, fica aí olhando aqui por enquanto, pessoal, hoje não tô muito animado, não, deixa eu ver aqui, esse aqui, eu nem sei se esse aqui tem nome, Ó, lá tem, aqui também é diferentinho, aí, ó, aí é bem diferente, é um fenocactus, eu também gosto do fenocactus, olha a diferença, ó, esse é o fenocactus, ó, fenocactus, olha só, esse é massa, esse aqui é massa, tão bonito quanto os outros, né, mas é diferentaço, bem diferente, aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui um, bem, vamos de novo aqui, ó, o fenocactus, aí vou pegar um aqui que é bem diferente, olha os espinhos deles, ó, muito massa, né? Vou pegar um aqui pra dar uma diferenciada legal, uma diferenciada legal, vou botar aqui esse aqui pra trás, deixar aqui a mãozinha aqui, que eu vou mostrar aqui uma diferença bem legal, aqui, ó, aqui, ó, pronto, a diferença aqui desse aqui, o que que vocês acham aí? Aí, ó, sei não, pai, eu vou dizer o senhor, o senhor tá me aperrindo, aí, ó, esse aqui, ó, ó, neochilênia, ó, a diferença da neochilênia, da neochilênia, pra esse fenocactus, ferocactus, ferocactus, neochilênia, euxinops, rebucha, esse aqui já é uma euxinops diferente, e esse aqui, eu não botei o nome, tá ali atrás, vou botar aqui pra me ver, eu tô aprendendo agora, ube, ube, ube maniana, beleza? Esse aqui também é legal, ó, bem diferentão, tá certo? Pronto, aí, ó, pronto, então é esse aí, é o passeio, o dia a dia na coleção, vocês vão aprendendo o nome, ver a quantidade de espinho, a forma, estão tudo saudáveis, agora, eu vou trazer um, que nós tomamos em dúvida, se ele, ele está, ele está morrendo, ou ele é assim mesmo, porque ele é bem diferente, a Ana disse que estava seca, acabou, ela nem botou água aqui, ó, é esse aqui, ó, eu vou perguntar a ela, e vou até depois saber, ó, é outra neochilena, ó, essa aqui é uma neochilena rubicola, e essa aqui é uma neochilena transitensis, agora, eu acho que a Ana tem que botar água, que está seco lá, muito seco, se botasse um pouquinho d'água pra ver alguma coisa, pra dar um... Pronto, agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhadinha bem especial por cima, certo? Pra nós garantirmos a nossa, nossa visita aqui, ó, ó, essa eu voltei aqui, essas aqui são bem parecidas umas das outras, entendeu? Ó, certo? Tá tudo certinho aqui, eu acho que eu vou mostrar mais uma, dá tempo ainda, pessoal, fica aí que dá tempo de mostrar mais uma, não sai daí, não, e aí, eu vou mostrar uma bem diferenci... mais demais, aqui, ó, bem diferente pra vocês, ó, aí, ó, Bem diferente a esse aqui, ó, é uma aórtia, é a aórtia que fala, né? Trucata, haha, aí, ó, não tem espinhoso, meus queridos, beleza? Gostaram da viagem no canal aqui, na coleção? Né? Bem legal, né? Gostaram desse modelo de filmagem? Não é uma filmagem grande e é mostrado bastante coisa aqui, ó, esse tem filhote, esse tem filhote, esse é parecido, beleza? Esses são diferentaços, tá certo? Então vocês ficam com Deus, até a próxima, bom domingo, bastante oração, Hoje o meu time joga, e não esqueçam de você ir lá na descrição do canal, dê o like também, é... Dá uma visitada lá naquele meu site, www.vetudobrasil.com.br Tá? Lá tem turismo, lá tem produção veicular, é outro trabalho que eu faço, me ajudem aí, que eu vou ajudando, trazendo mais cacto, que esse mês tá chegando muito cacto, tá certo? Ficam com Deus e até breve, que se Deus quiser, um beijo, tchau, tchau!